Eu conheço essa voz e a gente tá no trem, ok, começou no trem igual terminou o outro, se eu não me engano. Pra quem não acompanhou, acabou não saindo a última parte do capítulo 2 aqui no canal, porque eu perdi o vídeo no meio da gravação, o vídeo acabou corrompendo, mas vocês devem ter visto por aí no YouTube. No final, acaba com o trem e a bonequinha lá engana a gente, só que eu acho que isso aqui não é continuação do capítulo 2 de Pop Playtime, tá, eu acho que ele tá explicando pra gente que a gente tem que coletar a parte dos brinquedos, eu só não sei do que que ele tá falando. Ah, deve ser essas partes que tão aqui em cima, ó. Ah, agora tem terceira pessoa, isso é muito bom, cara, terceira pessoa eu acho que dá menos medo na hora que o bicho tá correndo atrás de você. E é bom ver as costas também do meu bonequinha. É, que isso, é uma roleta? Dá pra pôr a mão aqui? Ah, tá, o que que isso aí faz? Eu não tô entendendo. É pra eu apertar? Ah, é pra eu apertar, entendi. Calma, tá indo muito rápido, cara, peraí. Peraí. Ah, calma. Ai, ai. Eu já tô nervoso, peraí. Será que eu morro se eu errar isso aqui? Aí, acertei, ganhei 20 tickets, o que que eu faço com os tickets? E aqui, que jogo é esse? Ah, são diferentes jogos. Ah, que isso? É, eu não tô entendendo muito bem. Será que eu tenho que acertar? Ah, entendi. Eu tenho que acertar onde tava branco antes de parar. Ah, pera. Ai. Aqui, aqui. Um, dois, três, quatro. Pera, tem mais? Calma aí, cara. Ah, não tem como lembrar isso nunca, cara. Não tem como acertar isso. Tá. Acho que agora eu consigo. Ah, não é possível, cara. Peraí que eu vou acertar isso aqui. Aqui. Agora tá fácil. Aqui, 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 e aqui. Acabou. Ah, eu consegui. Pera, tem mais que isso? Calma. Ah, não, cara. Isso aqui é muito difícil. Ah, eu sabia que eu ia errar aqui. Ah, cara. Eu sou muito ruim nisso aqui. Tá, esse aqui tá fácil. Esse aqui, se eu não acertar, o que que é isso? Tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. Ah, consegui. E esse aqui? O que que tem que fazer? Nesse aqui, o piano vai tocar uma sequência de notas. É um piano com cores, ok. Ah, é de memória, cara. Esse aqui, eu sou bom, tá? Nesse aqui, eu me garanto. Pode vir que nesse aqui, eu sei. Aqui. Aqui. Você não vai me pegar nesse aqui, cara. Aqui. Ai, tem mais, eu não esperava. Ah, toma aí, cara. Eu falei que eu sou bom. Ah, eu peguei o primeiro? Esse é a primeira parte do brinquedo. E é onde eu coloco isso aqui? Ah, eu tenho que levar lá na caixa. Entendi. Completei os desafios. E eu recebo a primeira parte. Ok, depositei. E agora, o que que eu ganho? Calma. Não tô gostando desse barulho. Calma, eu tenho que fechar isso aqui? Fechei. E agora? O que é isso? Ah, 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 que isso, cara? Tá parecendo o FNAF. Olha o bicho azul aí. Olha o Hang. Ah, 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 ah. O que que eu faço? Eu tenho que abrir? Não, não posso abrir. Ele tá bem ali. Ah, e agora ele passou? Acho que agora eu posso passar. Eu espero que ele não corra atrás de mim, cara. Não corra atrás de mim, não corra atrás de mim, por favor, cara. Tá, pra passar daqui. Eu seguro. Ai, calma. Isso, consegui. E agora? Vou pegar isso aqui. Ah, tá. É só abaixar isso aqui. Entendi. Você vê aquele locker atrás de você? Vá dentro. Agora. O que que você tá mandando eu fazer, cara? Você pode me manter a sua espécie, para que ele não se esconde. Isso aqui é para se esconder? Ai, o Hang. O Hang. Ai, ele tá aqui. Ele passou na minha frente. Talvez eu tenha um pouquinho de medo dele. Talvez, eu não vou admitir, mas talvez, só um pouquinho de medo só. Será que ele ainda tá aqui? Eu tô com medo de sair. Talvez um pouquinho de medo. Ai, ele não saiu. Uma coisa que eu negliquei de mencionar. A razão que nós precisamos de pessoas como você para conseguir essas partes, é porque esses sites de extracção não estão exatamente seguros. A razão que você está levando para algum lugar, me deixa no chão, cara. Eu não tenho nada, cara. Johnny? Maggie? Esses dois estão ainda morrer? Mas, por favor, se eles possam se salvar lá por aí, provavelmente. Eu vou mandar o Phil para que vocês todos saibam. Cara, dá medo. Pelo menos aqui é o que eu preciso para me ajudar agora. Ué, para onde eu fui puxado? Isso. Você sabe o que? Por que você não vai salvar Johnny? Eu acho que ele vai. Acabar um aberto. Coloque a mão de baixo e pegue ele. Pera, o que é isso aqui? Por que ele não se mexe mais? É só um robô? Ah, tá mandando eu abrir esse aqui para reviver alguém? Ah, eu tenho que reviver o meu parceiro que tá lá embaixo. Ok. Tá, trouxe mais um e agora o que a gente faz, galerinha? Ah, esse é o Johnny. Olá, Johnny. E agora dá para puxar isso aqui? Ok, escape. Escapa por onde? Por aqui? Ai, eu tô sentindo que o Hug tá vindo, cara. Eu tô sentindo que ele tá vindo. Vocês estão sentindo também? Vem, galera. Será que eles não vêm? Será que eu tenho que abrir alguma coisa para eles? Não, não é por aqui. Ai, eles estão indo embora. É melhor eu andar fora junto com eles. Vamos lá, galerinha. Estou dando para daqui também. Eu que não vou ficar para contar a história. Pera aí, galera. Não corre. Tome junto nessa. Não tem trem? Põe a mão naquele panel ali com os trens de volta. O que a gente faz quando não tem trem, cara? Ai, eu vou ficar com a mão aqui. Parece que tá carregando. Ai, carrega, cara. Calma. Ai, carregou. Será que o Hug tá vindo? Ai, eu sinto que vai dar ruim, cara. Eu sinto que vai dar ruim. Ai, por que que essa música tá tocando cada vez mais alto, cara? Eu não tô gostando disso, cara. Eu não tô gostando disso. Será que é só a gente esperar? Eu acho que vai dar ruim isso aqui, cara. Eu não quero ficar aqui para contar a história. Chega logo, trem. Eu só quero dar um fora daqui, trem. Por favor, ai, chegou, 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 chegou. Eu vou ficar olhando aqui para ver se não vem nenhum bicho. Ai, 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 por favor. Vamos entrar no trem logo. Pode parar, trem. Eu quero entrar. Calma. Entra, entra. Abre essa porta, pelo amor de Deus, motorista. A casa de Piddleboard aqui, cara. Aí, entramos. Lembre-se, complete esses puzzles e get toy parts. Coloque essa pipe em lugar, então vá. Simples, certo? Eu espero, por favor, jogo, não faça nada de surpresa, porque eu não... Ai, cara, ai, 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 eu não gosto dessas surpresinhas, cara. Cara, não, por favor, só acaba. Faxi, eu sou o Hug agora? Eu virei o bicho do mal? Que isso, cara? Eu virei ele. Eu sou ele agora. Eu tô jogando do outro lado. Eu me tornei quem eu jurei destruir. Que que é isso, cara? Ah, mas agora eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu não vou desperdiçar. Vem cá, cara, vem cá. Vem com o seu bichinho azul preferido. Venha. É bom estar desse lado, cara. Que que é isso? Por que eu faço isso aqui? Eu tenho que proteger isso aqui? Olha aqui, olha ele aqui. Vem cá, cara. Vamos brincar. Eu vou te levar ali pra brincar. Vem cá, cara. Aqui, ó. Ó, ó. Vem aqui. Que isso? É um mini-eu? Olá, cara. Vem cá, menininho. Vamos brincar. Venha. Eu não quero fazer nada de mal com você, cara. Pera aí. Ei. Isso aqui não é justo, hein? Isso aqui não tava no roteiro. Ah, muito obrigado. Ah, parece que tem alguém tentando se esconder de mim. Olha a impressão minha. Acabou pra você, meu amigo. Vamos dar o fora daqui. Venha, menininho. Venha. Ah, não. Tinha um aqui, ó. Dá pra jogar ele por aqui. Aí. Acabou pra vocês, cara. Eu sou o bichão azul do pedaço agora. O que é isso? O que aconteceu? Eu sabotei o quê? Pera aí, cara. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. O que é essa mão aqui? Ah, o que é isso? Você tá fazendo o que aí, cara? No meu turno. Eu tenho que apertar Shift? Ué. Tá, galera. Nessa parte do tutorial aqui, parece que bugou. E pelo que eu pesquisei, não é só o meu. Nessa parte aqui, quando aperta Shift, era pra ele atacar. Só que o meu só corre. E eu tenho certeza que o de algum de vocês também tá assim. Então, como eu não encontrei nenhuma solução, eu vou ter que pular o tutorial. Não vai ter jeito. Tá, ok. Agora começou o jogo pra valer. Não é mais o tutorial. E é online. Parece que é com outras pessoas. Estamos todos aqui reunidos. E agora a gente vai ter que botar em prática o que aprendeu nos tutoriais. Tá, tem que começar resolvendo o mistériozinho aqui, o puzzle. Isso. Tá, isso aqui é bem tranquilo de resolver. Ok. Pronto. Ajudei. Não, não terminou? Ah, eu falei. Eu achei que tinha terminado. Tá, agora pegou. Ué, ele coletou meu prêmio? É, eu acho que já foi coletado, mas eu trabalho em equipe. Então, eu não vou reclamar. Ok, tem que achar mais peças aqui. Encontrei. Opa! Ai, já tá dando ruim. Ele já apareceu. Eu vou tentar completar isso aqui muito rapidinho. Porque meu time já tá morrendo. Isso não é muito legal. Ai, eu esqueci. Calma. Calma. Ah, eu espero que ele não venha aqui, cara. Eu espero que ele não venha aqui. Vai logo. Completa isso aí. Mais um. Ah, não. Isso aqui é muito difícil, cara. Sob pressão, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Ai, calma. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Ai, cara. Tá. É fácil. É fácil. É fácil. Ai. É fácil. É fácil. Pronto. Mais um. Eu tenho que acertar mais um. Ai, 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 ai. Eu não vou olhar pra trás. Eu espero que ele não apareça atrás de mim. Tá. Não é fácil. Eu já esqueci. Eu vou contar com a sorte. Eu não lembro qual desses dois era. Acho que é esse aqui. Ai, eu consegui. Eu consegui? Eu consegui? E agora? É esse aqui. Ai, vai. Vai. Isso. Ai, nesse aqui eu sou bom, cara. Vamos. Vai. Ai, tem mais um, cara. Vai. Consegui, 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 consegui. E o que que eu peguei? Ai, ele pegou pra mim. Ele pegou pra mim. Ok. Tô ajudando o time, pelo menos. Cadê? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo o Hug. Cadê ele? Tá. Eu vou jogar nessa câmera aqui. Que eu me sinto mais confortável. Tá. Tem mais um aqui que não foi feito. Isso aqui é o mais difícil, cara. Tá. Acho que eu sei. Ai, eu errei. Tá. Aqui. Errei de novo. Tá. Ai, acertei. Só falta mais um. Aqui. 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 Ai, consegui, consegui, consegui. E agora? Só falta ele acertar esse aqui. É só você fazer isso aí, garinha. Que a gente já pega a peça desse aqui. E a gente vai faltar só dois pra ganhar, cara. Tá muito perto. Eu tô confiante. Vai, cara. Vai, cara. Eu acredito em você. Não erra. Só falta um. Só falta um. Não erra esse aí. Ai, ele falhou, cara. Tira a mão daí. Deixa eu ir. Ai, ele falha, cara. Por favor. Deixa eu fazer. Ai, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ok. Ok. Agora só vai faltar mais um. Ok. Agora só vai faltar mais uma peça do brinquedo. Eu vou tentar encontrar. Até agora eu não dei de cara com o bicho azul. Isso é ótimo. Tá. Ele ativou a sabotagem. Não sei aonde, mas ativou. Pera, já acabou? A gente tem que ir embora? Já completou todos? E pra onde fica o trem? Eu não sei. Ai. Nossa, ali pra lá com certeza eu não vou. Eu já vi que vai dar ruim ali. Então eu vou pro outro lado. Pra qual lado é o trem, cara? Eu não sei. Eu acho que vai todo mundo embora. Eu vou ficar aqui porque eu não sei o caminho do trem. Ali. Eu acho que é pra lá a saída. Aqui. É só subir no trem agora. Vamos dar um fora daqui, cara. Vamos dar um fora daqui. Ai. Eu tô no trem. Eu tô no trem. Mamãe. Eu tô no trem. Vamos. Trem. Pode ir embora, cara. Pode partir, trem. Só tem a gente aqui agora, cara. Vamos lá, galerinha. Entra no trem, cara. Venham, 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 venham. Ele tá chegando. Corre. Entrem. Entrem que a gente vai dar um fora daqui. Vai acabar. Entra. É isso aí. Tamo dando um fora daqui. Acabou. Acabou. A gente venceu. A gente venceu. Eu espero pelo menos, né? Eu acho que esse é o fim da partida, não é? Ai. A gente venceu. Vitória. Vitória. Ai. Como é bom. O gostinho da vitória sem morrer. E logo na minha primeira partida. Bom, então foi isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a 2 milhões de inscritos. Se você quiser que eu volte pra jogar esse jogo mais vezes, que eu gostei bastante, deixa bastante like aí embaixo e comenta. Quem sabe eu não volto aqui pra jogar com alguns de meus amigos, porque eu vi que dá pra criar uma partida personalizada. Eu vou tentar, hein? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.